Eeeeeee! Oi nocinhos! Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia. E eu sou a Rafa. E nós somos Duas Irmãs na Cozinha. O vídeo de hoje é em compreensão a um ano do canal. E nós vamos fazer um bolo incrível no formato de um. Então você tem que ficar até o final desse vídeo. Então não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Que não perder nenhuma novidade. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos para a receita? Para essa receita nós vamos precisar de ovos, açúcar, leite, óleo, chocolate em pó, farinha de trigo e fermento em pó. Música 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 Agora chegou a parte especial. Nós fizemos o bolo Nós fizemos o bolo em formato de retângulo e com a ajuda de um molde nós vamos cortar em formato de número 1. Mas você pode usar com os outros números ou até mesmo com letras. Música Música E vocês devem estar pensando o que nós vamos fazer com o restante do bolo. A gente vai comer ou é? Não. Em um outro vídeo nós vamos ensinar uma receita super especial com o que sobrou dele. Música A gente pediu uma ajudinha para a nossa mãe cortar o bolo ao meio. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meninas, agora chegou a melhor parte A Hora de Comer Parabéns, um ano de canal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau